Existe uma lenda conhecida por todos em Pontequeijo. Quando as luzes se apagam e cada porta é trancada, seres misteriosos surgem na noite calada. Box Trolls! Dizem que são perigosos e de tamanho colossal. Mas se você encontrar um, a surpresa será total. Você pode nem vê-los. De tão tímidos que são. E o mais surpreendente é que vivem logo abaixo do chão. Dos criadores de Coraline e Paranorman. Eles não são corajosos. Não são bonitos. Mas em breve... Eles aprenderão... A ser heróis. Chega de se esconder, né? Isso! Os Box Trolls. Por aqui. Em 3D. Breve nos cinemas. Um abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ei, tchau! Tchau, tchau! Tchau.